Os mesários que vão trabalhar nas eleições municipais deste ano em Governador Valadares passam por treinamento. O objetivo é prepará-los para os procedimentos que devem ser realizados antes, durante e após a votação. A reportagem está aqui, pode balançar. Os mesários receberam orientações técnicas e esclarecimentos de dúvidas. Também foi feito um ensaio prático sobre o uso da urna eletrônica. Os que participaram da capacitação no fim de semana vão atuar na zona eleitoral de número 119. Os colaboradores destacam a importância do treinamento. Para mim é muito importante, muito gratificante, né? Servir a nossa população, servir a nossa cidade. E o treinamento é muito bom porque a gente consegue tirar dúvidas. Coisas que aconteceram na última eleição a gente pode estar alinhando e melhorando agora, né? Sempre tem novidades, sempre tem coisas novas a ser aprendida e é muito importante. O treinamento tem que acontecer sim e é muito válido. Para mim a importância ela é muito específica porque abrange várias áreas. Todos os anos o treinamento traz novidades. Então é muito importante a gente estar aderindo ao treinamento antes, durante, após. Então é um crescimento bacana para as nossas vidas. O treinamento foi conduzido pelo chefe de cartório, Rubens Vieira. Ele explica que os mesários das outras duas zonas eleitorais já foram capacitados para trabalhar no dia das eleições. Todos os mesários que vão atuar nas eleições vão passar por capacitação. Cada zona eleitoral tem a sua dinâmica, tem o seu horário próprio, a sua maneira própria de fazer. Inclusive alguns colegas fazem apenas pelo aplicativo, outros fazem apenas virtual. A gente que teve essa ideia de fazer o treinamento presencial para quem quisesse ou online se achasse mais conveniente. Quem atua como mesário tem alguns direitos, esclarece o chefe de cartório. Ele tem direito a dois dias de folga por dia da convocação. O dia de treinamento, como hoje, ele recebe dois dias de folga e também assim o dia da eleição, mais dois dias de folga. Então o mesário que vai trabalhar nessas eleições pode ter até quatro dias de folga para poder tirar, independentemente dos dias de trabalho, que é a eleição, e do próprio treinamento, que não são dias de folga. O mesário teria direito também, ou terá direito também, a um auxílio alimentação no valor de 60 reais, que vai ser pago pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, através de um PIX, que seria a chave do CPF do mesário.